Você já passou orando um tempo e depois não recebeu a bênção de Deus, não recebeu aquilo que você estava pedindo e desistiu? Eu vou te mostrar hoje como você fazer para permanecer e conquistar aquilo que você pediu. Em nome de Jesus, missionário G aqui, começando mais uma palavra, eu quero ler com você Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazê-lhe justiça a fim de que não volte e me importune mais. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele o dia e noite e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando puder, porém, vier o Filho do homem, achará fé na terra? Aqui Jesus estava falando sobre o dever de orar sempre. Essa parábola foi dita por Jesus. Que assim como aqui nessa terra, que é difícil achar um juiz totalmente honesto, que faça a justiça, totalmente justiça, a palavra de Deus diz que nós podemos pedir a Deus que ele é justo, mesmo que pareça que fique muito tempo sem a responder a nós, Deus, ele nos fará justiça. Nós podemos ter certeza absoluta que pedindo conforme a justiça de Deus, não só aquilo que nós queremos, mas que seja conforme a justiça de Deus, que esteja dentro da palavra de Deus. Deus não vai falar ou fazer alguma coisa para você, sendo que é uma coisa injusta. Não, ele vai fazer uma coisa justa. Um pedido justo, os pedidos justos chegam na presença de Deus. E você pode dizer, eu quero entrar no teu trono, na tua corte celestial. Chama a corte celestial ou audiência. Você diz assim, eu quero, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso. E você ora e jejua. Não só ora, jejua. E pede. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, sete meses, oito meses. Ah, eu vou desistir. Não recebeu. Não. Não desista. Os que desistem nunca recebem nada. Você já viu um corredor ganhar alguma coisa se ele desistir pelo meio do caminho? Não ganha nada. Ele não chegou até o fim. Então, você tem que chegar até o fim. Até conseguir. É orar até conseguir. Amém? Então, essa palavra eu quero deixar com você. E quero fazer uma oração em relação a isso. Ora assim comigo. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu sou o teu servo. Eu sou a tua serva, Senhor. Eu te peço. Me ajuda. Tu és o meu único Deus. Único a quem venero. Único Senhor e Salvador. Como diz a tua palavra. Como diz a tua Bíblia, Senhor. Que eu quero receber a tua bênção. Não adoro a nenhum Deus. Não venero a nenhum santo. Nem ninguém, Senhor. Só a ti. E eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Que tu me abençoe. Abre as portas, ó Deus. Dos céus. Me dá uma bênção que eu preciso, ó Deus. Se for emprego, emprego, Senhor. Se for estudo, estudo. Se for dinheiro, dá-me dinheiro, ó Deus. Para me sustentar. Para sustentar os meus filhos. Para sustentar, ó Deus, na faculdade, Senhor. Nos estudos. Dá, ó Deus, para nunca faltar vestimento. Nunca faltar comida. Nunca faltar, ó Deus, aonde morar. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço. Te agradeço, ó Deus. Dá-me prosperidade no espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus. Libero a bênção de Deus para você. Que a sua casa seja abençoada. Que os seus filhos sejam abençoados. Que o seu cônjuge seja abençoado. Que todos os que moram na sua casa sejam abençoados. Em nome de Jesus. Deixe o seu like. Deixe o seu pedido aqui de oração para que nós possamos orar. E distribua. Partilhe com outras pessoas essa mensagem para que eles sejam abençoados também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.